Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, gurizada, é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, eu sempre gosto de falar aqui no início do vídeo São basicamente conceitos e ideias, né, criadas pelo pessoal da comunidade Seja de um item novo, uma skin nova, algo que poderia ser bem bacana que fosse adicionado aí ao Fortnite Battle Royale E no vídeo de hoje eu separei algumas concepts bem interessantes Começando aqui com uma ideia de uma skin nova criada pelo usuário chamado Digital Dharma A ideia dele é uma skin aí da picareta do Slurp Como vocês podem ver, o nome da skin é Slurp Dude E é um cara, né, da picareta do Slurp E muitas skins vieram depois aí das picaretas, né, do conjunto completo Como por exemplo, aquela picareta de tubarão Ela foi lançada bem antes da skin de tubarão, né, que foi lançada meses depois Ou seja, a Epic Games gosta de colocar skins também para completar o conjunto aí das picaretas E a picareta do Slurp não tem o conjunto, né, tipo, é só a picareta sozinha ali Não tem a skin, não tem a Asa Delta, não tem nada É só a picareta, então, é uma ideia, né, para, digamos que, completar o conjunto do Slurp Essa ideia foi criada há muito tempo atrás já Como vocês podem ver, foi bem feito essa skin, né, ele colocou esse tema de cor azul e verde, né Porque é as cores do Slurp, digamos assim Ele colocou o símbolo do Slurp também estampado aí na roupa da skin E também na cintura tem vários Slurps, né, um detalhe bem da hora também E outra ideia de skin que eu achei muito interessante Que também, na verdade, é baseada na picareta do Slurp É a do usuário chamado Nolo Bandizê Olha só a skin que ele criou, mano É basicamente o homem de ferro aí do Slurp Muito top essa skin E ele também, assim como a outra ideia de skin Ele não colocou a raridade, né Nesse caso ele colocou no cantinho quadradinho E no fundo colocou a cor dourada Talvez indicando, né, que seria uma skin lendária Essa skin é muito mais recente que a outra Foi criada há menos de um mês atrás Por isso que eu trouxe as duas aqui no vídeo de hoje Eu quero saber qual que vocês mais gostaram, né Se foi a skin do Slurp de antes ou essa skin aqui Eu particularmente gostei mais dessa aqui Mas é claro que, né, cada um tem seu gosto E uma parada que o pessoal comentou aqui nesse post Que eu achei bem interessante É que nessa skin aqui do Homem de Ferro Poderia ter o rastro, né, do Slurp Como tem na picareta aquele rastro do Slurp escorrendo, né E tudo mais Com certeza teria um efeito bem, bem lindo aí Na skin também E com certeza eu acho que a ideia de ter alguma skin aí Pra picareta do Slurp É muito boa, mano Porque a picareta é muito da hora Muita gente curte a picareta E ela não tem um conjunto, né Então com certeza daria muito certo aí Se viesse alguma skin, né, baseada na picareta do Slurp aí No futuro do jogo Agora saindo um pouco das skins Falando da ideia de um item novo aqui Que foi do usuário chamado The Squunting Dog É um usuário bem famoso até no Reddit Se eu não me engano ele é até streamer, né Enfim, a ideia dele é colocar um sinalizador aí no jogo Ele fez o desenho, né, do sinalizador Como que ele seria Ele colocou o fundo dourado, né Indicando também que poderia ser um item lendário aí no Fortnite Battle Royale E a descrição é a seguinte Você dá um tiro pro céu, né, pro alto E você chamaria um airdrop Porém todos os inimigos iriam identificar onde você está, né Já que o airdrop seria acionado E todo mundo consegue ver onde que está o airdrop Então, né, tem esse lado negativo Mas a ideia eu achei muito, muito interessante, cara Sério, uma ideia bem diferente aí de itens que são adicionados ao jogo Mas, né, como se trata de um sinalizador Não tem munição pra ele aí no jogo Então, será basicamente uma munição só, né Como se fosse a desempuxadora Você tem munição limitada E como se trata de um sinalizador Será basicamente um tiro só Você tem apenas um tiro para dar aí E acabar com o item no seu inventário, digamos assim E essa ideia o pessoal gostou bastante E também pro pessoal que tem muita dificuldade Para encontrar drops aéreos Para fazer missões, né O pessoal que é novato no jogo Poderia usar esse item, né Para resolver as missões com mais facilidade Mas eu acho que esse item poderia ser super raro De encontrar aí numa partida Porque se muita gente encontrasse esse item Já iria logo adicionar o airdrop, né Por exemplo Você não precisa ficar guardando esse item na sua mochila Você pode pegar ele E já acionar o airdrop E ganhar o airdrop de graça, né Digamos assim Então muita gente iria acionar o airdrop rapidamente Digamos que a partida iria ficar um pouco desequilibrada, né Muitos airdrops iriam cair de uma vez E iria ficar meio estranho Então esse item poderia ser super raro Por exemplo Você não encontra ele nem em baús E nem em drops aéreos, né Porque não faz sentido você encontrar ele no drop aéreo Você poderia encontrar ele apenas em drops de chão Em lugares super, digamos que escondidos, né Deixando o item super raro E bem interessante também Mas essa ideia é bem bacana Então parabéns aí ao Squunting Dog E eu separei agora duas concepts Que foram criadas pelo mesmo usuário O Eric17 Que são basicamente ideias de lugares novos no mapa Ou reconstrução aí de lugares que já existem no mapa Ele criou uma concept, né Ele fez até um vídeo, né Mostrando a ideia dele Que é basicamente Pequenas casas na árvore aí No jogo Onde algumas árvores grandes aí no mapa Podem ter casas na árvore, né Aquelas casas de madeira E essas casas poderiam ter o drop de um baú, né Então não é um local grande, né Pra você cair direto do ônibus ali Obviamente, né É um local pra você, sei lá Tá caminhando no mapa Não tem nada, tipo, de perto Mas tem uma árvore ali com uma casinha Você vai ali, pega um baú Até mesmo se esconde Ou dá umas balinhas de sniper Mas tem um problema, né Que essa casinha é ligada na árvore Então se o seu inimigo destruir a árvore Você automaticamente cai, né Da casinha Porque ela vai ser destruída também Mas a ideia realmente é bem bacana O pessoal gostou muito E outra ideia criada pelo mesmo usuário É basicamente a reconstrução do motel Olhem só o vídeo que ele fez Ele reconstruiu todo o motel Ele fez o motel todo perfeito Porque se vocês repararem bem O motel no mapa Ele é um pouco destruído, né Ele tem algumas partes do telhado destruído Tem, tipo, uns carros jogados no telhado Ele reconstruiu todo o motel Fazendo ele todo já perfeitinho Uma coisa que eu achei bem interessante também, né Digamos que dando talvez até mais espaço Para loots aí no motel E parabéns aí, né O Eric17 Porque ele fez tudo realmente bem certinho Ele mostrou no vídeo a entrada, né A recepção Os quartos Uma coisa que eu achei bem da hora E até mesmo ele mostrou Alguns possíveis novos locais de baús Então, né O motel já é um local Que o pessoal costuma cair Até em partida solo e tudo mais Mas se ele fosse todo reconstruído Como está aí no vídeo Seria um local ótimo, né Para você cair solo Porque o pessoal que costuma jogar Aí os torneios, né Esse local é um pouco afastado Dá para você pegar loot Tem portal por perto Então será um local ainda mais desejado Pelos jogadores Então é uma ideia bem interessante também Mas é claro que eu quero saber a opinião De vocês aí nos comentários Eu separei aqui também Uma ideia de um novo modo Por tempo limitado A ideia do usuário chamado PH Leap E, mano, é Leap L-E-E-P Não Leap de Felipe, tá Olha só a ideia dele Ele fez um vídeo, né Desse modo De como ele seria Vocês podem ver que o vídeo Já é meio que auto-explicativo Serão quatro times De vinte e cinco jogadores Cada um Como vocês podem ver O jogo já começa Com quatro safe zones E a tempestade já Ao redor do mapa inteiro E cada time, né Cada ônibus de batalha Passa à frente Apenas da sua safe zone Ou seja Cada time Tem uma safe zone Então no começo da partida Todo mundo vai poder Lutear ali A sua área, né E logo depois Vocês podem ver Que duas safe zones Vão meio que batalhar As safe zones Que estão embaixo Sobem e as de cima Descem, né Meio que se encontrando Fazendo duas batalhas O time um Versus o time dois E o time três Versus o time quatro Vou representar Dessa maneira E depois disso, né Quando rolar essa batalha inteira Provavelmente, né Terão dois times sobrando E logo depois Terá a batalha final, né Onde as duas safe zones Vão se unir Numa safe zone única No meio, né E os dois times Que sobraram Vão batalhar E assim, obviamente, né Decretando o time vencedor Uma ideia que eu achei Bem interessante A galera gostou muito também E ele também colocou Na descrição Que a tempestade Iria dar dez De dano por segundo É muito dano Então, será bem arriscado Você invadir, né O território aí De outro time É uma ideia Que eu gostei muito Quero saber a opinião de vocês Sobre essa ideia De um novo modo também E a última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje É do Luiz Guilherme Ele é brasileiro E, mano Olha só o concept dele É bem interessante É de uma picareta, né Que muda de cor Conforme as kills Que é basicamente A picareta do unicórnio, né Que também Digamos que tem uma evolução Quando você vai fazendo kills Aí durante a partida Todos os itens Que possuem Essa transformação Durante a partida Se eu não me engano Tem a descrição, né Reativo Então essa picareta Também seria um novo item Reativo, né Digamos assim Ele não colocou A raridade, né Dessa picareta Mas no fundo Ele colocou a cor azul Talvez indicando, né Que seria uma picareta Rara aí no jogo É uma picareta Estilo natalina Olha só É uma rena, né Tem ali os detalhes Das luzes de natal E vocês podem ver Que o nariz Muda, né Conforme você vai fazendo Algumas kills Você começa com a cor vermelha Depois fica azul Fica verde, amarela Depois, sei lá Fica rosa E depois, obviamente Chega no limite, né Fica rosa com 5 kills E depois mantém rosa Mas como ele fez Essa picareta No tema natalino Seria bem bacana Que ela fosse adicionada Fosse lançada no jogo Somente em dezembro Junto com as skins de natal E itens de natal Que obviamente, né Serão adicionadas no jogo Em dezembro desse ano E, manos Eu gostei muito Dessa picareta Pra falar a verdade Sério mesmo O desenho ficou bem bacana Combinou totalmente Com o natal, né E eu quero saber A opinião de vocês também A respeito dessa picareta E de todos os itens Ideias Que eu falei No vídeo de hoje Comente a ideia Que você mais gostou Ou uma ideia Que você achou Tosca, né Que não seria legal Que fosse adicionada Ao jogo também E também fique à vontade Pra comentar alguma ideia Que você tenha aí Para o Fortnite Battle Royale Seja skin nova Item novo Qualquer ideia Que você tenha em mente Que seria legal Que fosse adicionada ao jogo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou, mano Deixa seu like aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E não se esqueça também De mandar pra seu amigo aí Para ele ficar sabendo Dessas ideias de skins Picaretas Paradas no mapa, né E também itens novos Que eu tenho certeza Que ele vai gostar De algumas dessas ideias E para ele comentar A opinião dele aí embaixo Também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí